Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Insatia, esse joguinho de minhocas carnívoras comilonas de outras minhocas. E seguinte, no último vídeo eu mostrei para vocês a fase 15, que é a fase de mundo aberto. E desta vez eu estou aqui para zerar o joguinho junto com vocês. Então eu vou passar todas as fases até a última fase, zerando esse joguinho maneirão. Lembrando que ele ainda está na fase demo, mas teve muitas atualizações maneironas. E nesse vídeo eu vou mostrar todas para vocês. Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora não play e bora jogar esse joguinho maneirão. Você já alguma vez controlou um verme? Claro velho, o joguinho que eu mais jogo é esse joguinho maneirão de minhoca. Não se preocupe, é fácil, use as setas ou o WASD para mover e o SHIFT para pular. Você consegue apertar essa tecla grande no seu teclado? Aba de espaço? Beleza, vamos jogar a primeira fase deste joguinho maneirão. Vamos lá, rasteje. Beleza, estou rastejando. Cuidado cara. Eliminei, boa. Eliminei, deixa eu vir para cá. Pelo jeito, o objetivo é eliminar quatro vermes vermelhões. E eu já eliminei um. Nossa, eu tomei nele. Eliminei, eliminei, elimina. Ele me eliminou velho. Caraca, que difícil mano. Muito difícil essa primeira fase. Estou achando estranho isso. É, Bobi, para de usar os outros. Meu sistema de ensino não funciona. Talvez mais uma vez? Sem estresse, vamos começar com os ovos. Como você quiser. Beleza, vamos para a segunda fase, que pelo jeito é um tutorial. Caraca velho, mas a primeira fase é muito difícil. Beleza, isso daqui eu já sei. Vamos jogar cara. Tutorial segunda fase. Vamos comendo aqui as frutinhas maneironas. Cara, que fase difícil essa primeira fase. Mas pelo que entendi, é uma fase super difícil. E o objetivo dela, velho, é ser super difícil. Para mostrar para vocês que o jogo não é tão fácil. Tente coletar algumas frutas. Seu verme irá crescer. Beleza, vamos comer as frutinhas maneironas. Porque eu quero ficar gigantesco. Mova-se rápido. Quero mover rápido, cara. Nossa. Ele está ensinando como mover rápido. Beleza. Isso é 20 vezes isso. Beleza. 19, 20. Vitória. Segunda fase completa. Bora para a terceira fase. Alguns vagalumes entraram na caixa dos besouros vermelhos. E a luz não os deixa dormir. Vamos apagar as luzes. Beleza, vamos lá. Vamos apagar as luzes. Então, o objetivo é eliminar 5 vagalumes. Vamos comendo aqui as joaninhas. Para a gente conseguir crescer um pouquinho. Para depois ir eliminar os vagalumes. Assim eu apertar alt e fica tudo em câmera lenta, velho. Que legal. Vamos crescendo um pouquinho. Para a gente ficar de um tamanho ideal. Para conseguir eliminar os vagalumes. Agora acho que eu já consigo pegar isso daqui, né, velho. Eliminei um. Um vagalume eliminado. Nossa, isso está maior. Pega a cabeça dele. Não consigo ainda. Preciso crescer mais, velho. Agora dá? Não, cara. Caraca, que vagalume gordão. Agora eu consigo, será? Ainda não, cara. Que vagalume gordo. E esse daqui? Pega esse. E esse vagalume? Ainda não consigo eliminar. Caraca, velho. Já estou gigantesco e ainda não consigo eliminar. Consegui. Dois. Dois vagalumes eliminados. Vou crescer mais um pouquinho. E bora para cima do terceiro vagalume. Esse daqui? Eliminei. Boa. E comi ele inteiro. Boa demais. Três vagalumes eliminados. Vamos lá com a nossa cobrona gigantesca. A setinha amarela está indicando onde está o nosso vagalume. Bora lá. Ele é maior, velho. Não consegui eliminar ele. Não, ele é muito grande. Nossa, isso tem que crescer mais ainda, velho. Eliminei. Boa. Último vagalume. E vamos usar a câmera lenta. Cadê ele? Reflete indicando onde ele está. Sumiu o vagalume. Beleza, velho. Achei. E vamos usar... Não, vira. Vamos usar a câmera lenta e eliminar o quinto vagalume. Boa demais. Vitória. Boa demais. Bora para a próxima fase. Santos tubos de ensaio. Batman. Batman. Pulgas brancas entraram no fundo da caixa e se reproduziram. Quem vai limpar essa bagunça? É claro que é eu, cara. Parece que o abute vai. Bob, poderia fazer mais? Ele deu um jeito de escorregar para longe do serviço. Bem, vamos nos divertir e jogar mais alguns vermes na caixa. Que o mais faminto vença. Eu tenho que eliminar todas essas fugas. Que massa, velho. Vou comer tudo. Pula. Que horas são? Hora de pular. Pressione e segure a seta para baixo ou shift. Seu verme irá pular quando você soltar. Mano, eu já sei fazer isso. Segurou e pulou. Segurou e pulou. Beleza. Vamos eliminando tudo essas fugas maneironas. Ah, e tem um amiguinho aqui. Vou eliminar ele, né? Vamos eliminar o amiguinho aqui. Você, amiguinho. Vamos comer tudo as pulgas, velho. Você é muita pulga. Pulou e eliminou. Pulou e eliminou. Pulou e eliminou. Caraca, velho. Boa demais. Consegui vencer mais uma partida. Bora para a próxima fase. Festa na incubadora. Todos estão eclodindo agora. Alguns se tornam adultos e outros se tornam aperitivos. Mantenha-se vivo por 60 segundos e nós iremos escrever isso no jornal local. Sobrevivência. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Bora lá, velho. Meu Deus do céu. Tá bom. Eu sei que as cobrinhas verdes, elas só atacam se você ir lá e encher o saco delas. Já as cobrinhas... Nossa, sai daqui. As cobrinhas pretas, elas te atacam se você passar perto delas. E as cobrinhas vermelhas te atacam toda hora. Nossa, caraca. Ferrou, 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 ferrou. Comeu. Consegui eliminar. Boa. Tá, eu tenho que sobrer só por 60 segundos? Vai ser de boa, velho. Tomara que não apareça nenhuma cobra gigantesca para me eliminar. Eliminei. Boa. Eliminei. Não, errei. Elimina, elimina. 48 segundos. 60 segundos. 60 segundos. 60 segundos. Vitória. Essa fase foi muito fácil. Veja que você está se acostumando com isso. Está na hora de lhe mostrar uma técnica especial. E dê um sabre de luz e algumas shurikens. Não exatamente. Vou te mostrar a técnica da volta rápida. Você provavelmente não sobreviveria nas próximas fases sem isso. Tudo bem, vamos ver. Voltas rápidas. Que que é isso que eu não tenho de pulga? Sai daqui, pulgas. Pressione e segure a seta para cima, enquanto tenta balançar a cabeça do verme para frente e para trás. Isso vai torcer rápido como uma larva de mosquito. Ah, cara. Assim eu virou rápido. Nem sabia disso, velho. Caraca, velho. Se eu soubesse disso das outras fases, ia ser muito mais fácil. Tá, vamos devorando aqui. Deixa eu vir devorando todos esses amiguinhos aqui. Achei um capacetão. Pega. E agora? Nossa, que legal, velho. Tô invencível. Come tudo. Come tudo. Cara, só sei que eu tenho que crescer mais. Você não vou perder, será? Consegui. Boa demais conseguir. E eu tava vendo errado. É Mites. Mites deve ser pulga ou um bichinho em inglês. Bora lá, bora para a próxima fase. Mas galera, é o seguinte. Eu não vou para a próxima fase. Eu vou ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar o like, se inscrever no canal, pra eu saber que você assistiu o vídeo até a fase 7, até o final. Você vai comentar aqui embaixo nos comentários. Pulga. Pulga. Pulga porque na última fase as pulgas quase me devoraram, beleza? Seguinte, deixa o like. Se inscreva no canal. Velho, eu vou trazer muitos e muitos vídeos desse joguinho maneirão aqui no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.